Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, pela Vale TV. E hoje, gente, hoje eu tenho um convidado muito especial, que a gente vai falar sobre a trajetória de vida, sobre os projetos que ele fez. Enfim, vou chamar aqui o nosso querido Gabriel Monteiro. O Gabriel é biólogo, mestre em oceanografia, jornalista científico, empreendedor, liderança consciente. Enfim, trabalhou muitos anos, mais de 10 anos na área acadêmica e também no terceiro setor. E uma coisa que eu gostei muito aqui, Gabriel, ele é mergulhador, fotógrafo, filmmaker, entusiasta da gastronomia e enologia. Gente, que maravilha tudo isso, né? Seja bem-vindo à Vale TV. Boa tarde, Eli. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Ai, que maravilha. Nós que agradecemos, né? E com certeza aí vai ser um papo muito legal, né? A gente vai conhecer um pouco das suas vivências, né? Principalmente nessa questão de voluntariado também, que é uma pauta que a gente vai falar aqui hoje, né? Mas eu queria, Gabriel, que tu contasse um pouquinho do teu overview, da tua trajetória, da onde tu veio, da onde surgiu essa ideia de talvez trabalhar no terceiro setor. Enfim, conta um pouquinho pra gente sobre a tua vida. Vamos lá. Minha trajetória profissional é como um leito de um rio amazônico, né? Cheio de curvas, cheio de mudança de curso. E eu sou biólogo. Decidi fazer biologia por conta do meu amor ao mar. Eu mergulho desde os 12 anos de idade. Aprendi com o meu pai, ele era médico e instrutor de mergulho. E o hobby da família era mergulhar. Então, sempre estive muito próximo do mar. E foi o mar que me levou pra biologia. E eu queria biologia marinha, na verdade. Mas não entrei na universidade, não consegui passar nesse curso. E acabei estagiando num laboratório de biologia marinha polar. Na USP. Uau! Isso, porque o sanográfico. Aí eu falei, ah, é mar, né? Então, vamos lá. E acabou que eu me apaixonei pelaquela linha de pesquisa. Me encontrei dentro daquele grupo de pesquisadores. E decidi fazer mestrado com mudanças climáticas globais. E eu trabalhava com os organismos marinhos. Dentro de um projeto que estava modelando, né? Criando modelos matemáticos. Pra entender e fazer previsão dos impactos das mudanças climáticas globais no planeta. E tive a oportunidade, a honra, de ir cinco vezes pra Antártica em expedições científicas. A primeira e a segunda pra coletar o meu mestrado, mas não somente isso. E as demais pra atuar como um pesquisador especialista na coleta de material biológico marinho. E fiquei sete anos nesse projeto da Antártica. E percebi que nem a minha família sabia a importância desse projeto. Falei, bom, se nem a minha própria família consegue entender a importância dessa pesquisa. É porque a gente está se comunicando muito mal. Inclusive eu, né? Então eu decidi engavetar minha vida acadêmica. E fui fazer jornalismo científico na Unicamp. Cursei jornalismo científico. Conheci, então, minha sócia, Alice Giraldi. Nós abrimos uma agência dedicada, uma agência de comunicação dedicada. A atender professores, universidades e projetos científicos. E a gente conseguiu desenvolver trabalhos muito legais. E envolvendo principalmente arte e ciência. Depois disso, me especializei em empreendedorismo de impacto social. Pela USP. E fui trabalhar, me apaixonei pelo terceiro setor. Fui trabalhar na ONG Banco de Alimentos. Eu fiquei como liderança de comunicação por dois anos lá. E migrei para o Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Que é onde eu estou hoje. Eu estive dois anos à frente da comunicação do Instituto. Hoje, eu estou à frente e lidero, junto com demais lideranças regionais. 11 filiais pelo Brasil. E é um prazer. Não tem um dia que eu deito a cabeça no travesseiro. E que eu não aprenda com esse time de lideranças fantásticas. E, inclusive, foi aí que eu conheci você. Você é uma dessas lideranças. Então, fica aqui meu agradecimento público. Dizer que eu aprendo muito contigo. E estou muito feliz de estar aqui conversando com você hoje. Maravilha. Eu que agradeço, com certeza. A gente fez muitas coisas juntos já. E eu acho que é bem importante nessa geração de impacto que tu comentaste antes. Mas, Gabriel, olha só. Vamos por partes. Tem muita coisa aí na tua história que já me deu uma curiosidade aqui. Quando tu foste para a Antártica, me fala um pouquinho sobre essa questão do que tu trouxe de lá. Eu sei que tu foi fazer a questão de pesquisa no primeiro momento. Mas teve outras vezes que tu foi àquele espaço. Conta para nós um pouquinho da tua experiência. Legal. Eu vou fazer um olhar. Vou lançar um olhar para o passado. Mas com a mentalidade de hoje. Para ver a importância dessa vivência. Não somente para pesquisadores. Mas para qualquer profissional de qualquer área. Quando você é exposto a uma situação extrema. Ou que te tire da zona do conforto. Ou te convide a aprender e aprimorar suas habilidades. A gente está falando de habilidades técnicas e habilidades humanas. Principalmente as humanas. Então, o que também a gente chama de soft skills. Então, empatia, liderança, escutativa. Então, gestão de tempo. Tudo isso são habilidades que a gente tem a oportunidade de trabalhar. Quando nós saímos dessa zona de conforto. E como vocês podem imaginar. A Antártica é um belo retirado da zona do conforto. E um lugar incrível. A gente tem ali a dimensão do tamanho e da força da natureza. E como nós, seres humanos, somos pequenininhos. Perto de uma geleira enorme. Ao mesmo tempo, a gente vê a geleira quebrando. A gente vê o gelo retraindo. Derretendo. E as geleiras retraindo ao longo dos anos. Aí é um contraponto. É um contrassenso. Nós somos tão pequenos. Mas nós estamos causando alterações importantes no planeta. Então, mudança climática global existe. Está aí a nossa porta. Esse clima maluco. Eu estou falando de São Paulo. Ele está do Rio Grande do Sul. Mas é notável como o clima nos últimos anos tem mudado. O clima tem ido para os extremos. Mas talvez o que eu traga de mais incrível dessa vivência é como a gente consegue evoluir como ser humano dentro dessa oportunidade. Como você pode trabalhar essas habilidades humanas. Então, eu aprendi muito a trabalhar em equipe. A liderar pessoas. E mais que liderar. Ali você lidera. Mas você está cuidando da vida dessas pessoas também. Se você sabe que está vindo uma tempestade. E você só vai ter uma janela de meia hora para trabalhar. Mas você sabe que tem cinco doutorados que dependem daquela coleta que você vai fazer. E aí, você vai a campo ou não vai? Ou vai em que condições? Então, eu tive a chance de desenvolver esse meu lado de liderança lá na Antártica. E essa questão de expedições. Eu acabei nem falando no overview. De expedições extremas. Eu estou ajudando a fundar uma ONG. Chama a ONG Mogoyá. Afundar, não. Existem os três fundadores. Eu estou entrando agora no começo para ajudar a estruturar essa ONG. E a primeira missão dessa ONG é atender comunidades sibeirinhas lá dentro do Amazonas. Então, assim, uma logística complicada. Então, dá para perceber que essa questão de logísticas complexas e sair da zona de conforto me chamam, me atraem. E muito pela oportunidade de crescimento. Então, sou muito, muito grato à Antártica e todas as oportunidades que eu tive lá. E trago e tento replicar a mensagem de que todos nós somos responsáveis pelas mudanças esquemáticas globais. Enquanto a gente não desenvolver essa consciência, dificilmente a gente vai conseguir mudar esse cenário. E a gente vai... A conta chega. Ah, é verdade. Não tem almoço grátis, né? Então, a conta já está chegando e vai chegar mais cara para a gente. A gente está aí com a Copa 27 acontecendo, né? Então, está na hora da gente despertar para essa consciência. É verdade. E tu foste, então, na verdade, a primeira vez por uma função acadêmica mesmo, né? Em função dos teus estudos, né? E as outras vezes? O que tu foste fazer lá? É muito interessante, né? Porque, pensa, existem muitas universidades brasileiras que desenvolvem pesquisas lá na Antártica. Só que nós temos uma logística que limita o número de pessoas que podem estar lá. E outra, é caro estar na Antártica. Então, geralmente, como que funciona esse processo? Você aplica o seu projeto de estudo, seja ele mestrado ou doutorado na universidade. A universidade aprova. Isso entra... O seu projeto entra dentro do programa Antártico. E dentro do programa Antártico, eles começam a encaixar vários projetos. Então, a equipe de cientista que vai para lá, vai, na verdade, para coletar esse tipo de informações para esses projetos. Então, é muito legal e a responsabilidade é enorme. Imagina, você está coletando os dados de um doutorado de uma outra pessoa. Se você cometer algum erro ou não seguir os protocolos exatamente como o pesquisador ou a pesquisadora definiu, pode comprometer cinco anos de estudo dessa pessoa. Então, assim, é bastante responsabilidade. As duas primeiras vezes que eu fui, eu coletei o meu mestrado e fiz outras coletas também. E nas outras, nas outras três vezes que eu fui, eu fui coletar a pesquisa de outras pessoas. Inclusive, a gente levou um robô submarino para fazer um mapeamento do fundo marinho. A gente já... A pesquisa brasileira já conhece os bichos que vivem ali embaixo. Não... Em alguns casos, a gente pode substituir aquela amostragem onde a gente precisa capturar o bicho para identificar e estudar a sua ecologia para uma coleta de informações onde a gente passa com um robô submarino filmando o fundo. E eu tive a oportunidade de ser um desses pilotos, desse robô submarino, e liderar uma equipe. E é muito gratificante ver como a pesquisa brasileira avança. Então, fica aí um alerta para que a gente não deixe de dar atenção para a pesquisa brasileira. E isso vai nos diferenciar não só na Antártica, mas também para o resto do mundo, né? É verdade. Muito legal. É uma experiência realmente, assim... Deve ser uma experiência encantadora mesmo, né? Só se sair desse espaço que a gente vive aqui, que é super urbano, né? Tu vai para um ambiente, assim, totalmente natureza. Enfim, né? Eu acho que vale muito para a nossa vida realmente, né? Mas olha só, Gabriel. Tu falaste também, Natu, no teu overview ali, que tu engavetou alguns projetos e entrou em outros, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa tua vinda para o capitalismo consciente, essa tua vinda para esse mundo da comunicação. Enfim, fala um pouquinho dessa transição que ocorreu na tua vida. Vamos lá. Eu sempre gostei de comunicação. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Mas até 2018, eu não sabia qual era o meu propósito de vida. Eu sabia que eu tinha um viés, né? Dentro da comunicação, mas eu não sabia exatamente qual era o meu propósito. E aí eu decidi iniciar essa jornada em busca do meu propósito, né? Utilizei uma filosofia que chama Ikigai. Acho que bastante gente deve conhecer. E durante oito meses, eu fiquei construindo e desconstruindo esse exercício até que eu cheguei no meu propósito de vida. O meu propósito de vida é tocar o coração das pessoas e movê-las em direção à felicidade e ao seu próprio desenvolvimento. Aí eu entendi o porquê é que eu tinha tanta afinidade com comunicação. Por que é que eu tinha tanta alegria em fotografar? Porque a gente fotografa para nós mesmos, mas a gente fotografa para os outros. Para eternizar o momento, né? Para compartilhar um sentimento, uma vivência com outras pessoas. E aí eu entendi por que eu gosto de cozinhar. Cozinhar é uma demonstração de amor, uma demonstração de carinho. Você toca a outra pessoa, né? Para quem você está cozinhando. É por isso que eu sou plenamente feliz quando eu estou num cargo de liderança. Onde eu lidero um time, pessoas, né? Porque eu posso tocá-las e ajudá-las nesse desenvolvimento. Então, foi crucial entender qual era o meu propósito. Dentro dos valores que regem a minha vida. Qual era o meu propósito de vida? Dali para frente, tudo começou a ficar mais claro para mim. E em dado momento, eu estava no Banco de Alimentos e fui convidado a vir para o Capitalismo Consciente. Que trabalha exatamente com o propósito. E com o despertar da consciência para esse propósito. E para a geração de valor percebido com foco em empresas. Aí eu falei, nossa, é tudo que eu gosto de trabalhar. E vim para o Capitalismo Consciente. Então, entrei com o viés de comunicação mesmo. E desde janeiro de 22, quase um ano, já fazem 11 meses. Eu estou neste papel de trabalhar ao lado das nossas lideranças regionais. E levar o Capitalismo Consciente para o resto do Brasil. Então, isso daí, para mim, foi uma realização profissional. Um amadurecimento em termos de colocar o propósito em exercício. Então, isso fez toda a diferença. E talvez, assim, adiantando um pouco a mensagem final. Descubra o seu propósito. Escreva. Não importa como. Se é por terapia. Se é por ferramentas. Se é através de um coach. Ou uma coach. Mas entender o propósito. Clareia muito quais são as escolhas que a gente está na frente. Tem na frente. E quais são as escolhas que a gente pode fazer. Profissionalmente. E em outras esferas da nossa vida também. Para que a gente seja plenamente feliz. E posso já emendar um pouquinho da ONG Mogoiá. Nesse pensamento. Só para não pegar. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho. Já que tu está nesse processo. Da questão do voluntariado. O que tu foi fazer exatamente lá. Isso tem alguma curiosidade. Alguma coisa interessante. Que tu pudesse contar aqui para a gente sobre isso. Sim. Lá na Amazônia, né? É. Sempre fui hongueiro. Inclusive, em parte da minha trajetória. Eu tive que dar uma contida no meu lado hongueiro. E muito no aspecto de ativista. Sempre ajudei a fundar aqui no Brasil. Associação Brasileira de Combate ao Lixo Marinho. Por conta da poluição marinha. E do meu amor ao mar. Desculpe. E hoje, eu fui convidado a integrar a ONG Mogoiá. E para desempenhar um papel de liderança de propósito. Lá dentro. Ou também conhecido como diretoria de propósito. Mas hoje na ONG a gente ainda está muito no comecinho para falar em papéis e cargos. Mas a ideia é que essa ONG seja um farol. E um exemplo, não só para outras organizações do terceiro setor. Mas também para empresas. Para mostrar a importância que é este papel. E de ter alguém que zele, que seja o guardião do propósito e dos valores. Que garanta que todas as ações da ONG estejam alinhadas com o seu propósito. E balizadas sempre pelos seus valores. Que a gente nunca transponha os valores que regem a organização. E a ONG visa trabalhar com três pilares. Geração de renda, saúde e educação. E nós escolhemos trabalhar com algumas comunidades sibeirinhas. Do rio Paratocu e do rio Inhamunda. Onde fica isso? Fica na divisa entre o Amazonas e o Pará. E é muito difícil de chegar lá. São dois aviões, três barcos. O último barco é uma voadeira pequenininha. Que cabe em três pessoas. Me conta, Gabriel. Quanto tempo você demorou para chegar? Saindo de São Paulo. Sim, tirando as partes em que a gente não estava... Precisamos dormir na cidade para esperar pegar o barco no outro dia. São mais ou menos dez horas de deslocamento. Então, São Paulo e Manaus, de avião grande. Manaus, Parintins. Um avião menor, mas ainda ok. Aí, de Parintins para Inhamunda, é uma lancha para 20 pessoas. E de Inhamunda, até as comunidades, é mais ou menos duas horas de lanchinha. De lancha que tem aí. Cabem quatro, cinco pessoas. Então, assim, a logística é muito complicada. A gente teve o suporte de um barco de pesca. O Amazon Spirit, que abrigou toda a nossa equipe. Nós fomos com uma equipe de três médicas. Tínhamos duas educadoras. E outros voluntários para trabalhar também com a parte de geração de renda. Então, a gente foi para ouvir. Essa é uma outra mensagem que a ONG quer passar. Receitas prontas existem, mas não funcionam. E não funcionam para nada. Não funcionam para empresas, não funcionam para a ONG. E, principalmente, quando você está fazendo uma entrega voluntária, é super importante você escutar quais são as necessidades do público que você vai atender. Então, isso funciona para qualquer lugar. Um governante que não escute a população sobre as necessidades da população. Um CEO que não escuta as necessidades dos seus diretores. Os diretores que não escutam as necessidades dos seus gerentes. Então, uma ONG que não escuta as necessidades da comunidade que vai atender. Gente, é receita para o desastre. Receita para o desastre. Então, essa foi a nossa primeira expedição para essas comunidades. E a gente identificou algumas questões que precisam de ações imediatas. E outras que nós vamos poder propor para a comunidade, mas não no sentido de assistencialismo. E no sentido de transformação daquela comunidade. Então, são ações que vão ter um impacto de médio e longo prazo. É a mesma coisa que empresa. A gente está acostumado a ver as empresas trabalhando para pagar salário, pagar os fornecedores no final do mês e ponto final. Só que a gente sabe que isso já não é um formato que funciona mais. Não é um modelo que vai perdurar na economia. Então, eu acho que o terceiro setor está aí para mostrar para as empresas que existe um outro caminho também para se seguir. O Instituto de Capitalismo Consciente Brasil, ele é uma organização do terceiro setor. Ele é um instituto sem fins lucrativos. Então, ele trabalha sim com empresas, mas ele também está neste contexto de transformação. Só para quem não tem muita familiaridade, nós existem três setores. O primeiro setor, que é governamental. O segundo setor, que são as empresas. E o terceiro setor, que é a sociedade civil organizada. Então, a gente está falando aí de ONGs, ONGs, associações, institutos, todos eles sem fins lucrativos. E a gente tem que largar a mão de achar que ONG é aquele grupinho pedindo dinheirinho para acabar com aquele probleminha. ONG é um grupo de profissionais que tiveram a coragem e a competência de botar a mão em problemas que nem governo e nem empresas conseguiram colocar. Então... Voltei? Aqui ficou... A tela ficou... Está me ouvindo? Tá. Desculpa. A minha tela ficou preta aqui, gente. Eu não sei o que aconteceu. Então, a gente tem que valorizar as boas ONGs que nós temos aqui no Brasil. as competentes, as transparentes, as éticas, né? E, de coração, fazer um trabalho voluntário traz muitos ganhos para a gente. Para quem faz. Quem foi para a Amazônia agora, eu posso dizer, assim, pela equipe inteira, eu posso tomar essa liberdade de dizer que nós crescemos muito como seres humanos. poder ajudar o próximo, poder ouvir a necessidade do outro. E, mais do que isso, a gente voltou com habilidades humanas, os soft skills, mais desenvolvidos do que quando a gente foi. E a gente vai utilizar isso nos nossos empregos, nos nossos relacionamentos, com a nossa família, com os nossos amigos. Então, o ganho que o trabalho voluntário traz no sentido de desenvolver habilidades humanas, os soft skills, é enorme. E, infelizmente, não são todos os empregos hoje que permitem que a gente faça esse desenvolvimento. Existem, sim, ótimas empresas para se trabalhar que existe esse cuidado. mas a gente sabe que ainda não é a realidade geral do nosso país. Então, como mensagem que a gente está chegando no finalzinho, procurem saber qual ONG está mais próxima do seu propósito. Como que você pode colocar as suas habilidades em prol de um instituto, uma organização, uma fundação séria que desenvolva um trabalho sério? Acho que se envolver com causas também traz uma consciência importante. Então, sou muito grato a tudo que eu passei, tanto na academia, quanto no segundo setor e também no terceiro setor. Por tudo que eu aprendi e eu poder compartilhar, enfim, com vocês um pouquinho disso hoje. Poder compartilhar com você no dia a dia de trabalho, liderando o Capitalismo Consciente no Rio Grande do Sul. é um privilégio e uma honra. É legal. Não, e eu acho que de tudo que a gente falou também tem a questão, né, Gabriel, de entrar em contato com pessoas com culturas diferentes, né? Eu acho que todos esses espaços que a gente vive, às vezes pode ser na nossa região, pode ser no nosso bairro, mas tem pessoas que pensam diferente da gente. Isso é engrandecedor, porque a gente começa a repensar, às vezes, os nossos valores, como a gente se expressa, que tipo de empatia que eu tenho para com o outro, né? Então, acho que é muito legal e aconselho também a quem nunca pensou em fazer um trabalho voluntário ou se engajar nesses projetos, porque nós estamos tendo a oportunidade, né, Gabriel, de viver um momento de protagonismo, de transformação. Não tem muito tempo para que a gente fique esperando por sei lá quem, por lá no ciclano. É hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade, né, e buscarmos melhorar o nosso entorno, a nossa região, principalmente, né, que eu acho que é fundamental e começa na nossa casa, muitas vezes, né, começa com a gente, nessa mudança interna para que as coisas aconteçam e reverberem externamente, né? Eu te agradeço profundamente, agradeço as pessoas que estão aqui também nos assistindo, né, vendo o que é possível, o que é legal, o que dá para fazer, né, que não tem tempo ruim, né, para quem quer realmente colocar aí a sua marca no mundo. Então, Gabriel, parabéns pela tua trajetória, foi um prazerzão falar contigo. Obrigado, Eli. E posso deixar uma dica de um livro? Ah, é verdade! Deixa eu te dar, manda lá. Vou deixar a dica do livro que mudou a minha visão de mundo, né, enfim, primeiro minha visão interna e depois externa, que é o livro Itigai, né, onde existe uma metodologia para a gente descobrir também o nosso propósito. Então, indico ele para que as pessoas que estão nos assistindo possam descobrir também o seu propósito e seguir aí um caminho cada vez mais pleno de felicidade e geração de valor compartilhado. Maravilha! Nós estamos já quase aqui no final do ano, né, Gabriel? A gente tem muita coisa agora em 2023 para colocar em prática também. Então, se organize, comece a pensar que a gente pode transformar o nosso mundo. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, obrigada às pessoas que estão aqui nos assistindo e até o próximo episódio das Pessoas Inspiram. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau.